Ouvintes que nos acompanham nessa sessão camarária, eu venho a essa tribuna para pedir, para solicitar ao senhor prefeito municipal que atenda pedidos que venho fazendo desde longa data já nessa tribuna da Câmara. Pedidos esses que são reiteradamente feitos a nós também, reclamações que são geradas por determinadas faltas de atendimento desses pedidos e que na rádio nós vemos sempre uma alma penada, clamando, chorando, invocando, que deu Cícero, que deu Coraine, que deu os vereadores da Câmara Municipal que não atentam para isso, estão calados e tudo mais. Não estamos calados. Essa alma penada precisa parar de invocar coisas que na verdade foi ele que trouxe para nós até hoje. Essa alma penada vai lá e reclama do terminal rodoviário e dali do... como é que se chama ali onde tem aquele comércio ao lado ali? Camelódromo. Já vim a essa tribuna várias vezes fazer minha solicitação ao prefeito, minhas reclamações, já fiz por requerimento, pedindo que ele, prefeito, tome providência com essas empresas, porque desde que abriu os terminal, aquilo virou no verdadeiro antro de marginais, de drogados que não estão importunando, estão, digamos, causando temor a quem transita, principalmente senhoras que transitam por ali. Então, eu tenho pedido isso encarecidamente ao senhor prefeito. Precisa fazer intervenção nessas empresas de ônibus que estão em Marília. Isso já falei desde o início do ano passado para o senhor prefeito, porque ela não cumpre horário, não cumpre, não põe os ônibus à disposição, mudou os pontos de ônibus, tudo mais. Tudo isso já falei e temos reiterado e estou reiterando novamente, senhor prefeito, uma providência nesse sentido. Fechar definitivamente o terminal, porque essas empresas não estão cumprindo nada e vossa excelência já prometeu terminar esse ciclo do viário. Outra coisa que a gente ouve reclamação é, principalmente, com relação aos cargos comissionados, que é um projeto que ainda hoje discutiremos. Meu Deus do céu, quando esse famigerado, abestado, denominado pelo Kérsia de Canalinha, era prefeito dessa cidade e os seus secretários tinham aqui 639 cargos comissionados. Eu combatia, sempre combati, porque isso é um exagero. Não porque eu seja contra os cargos comissionados. Há uma necessidade premente de cargos comissionados. Um governante, quando um governante eleito, ele vai executar um programa político que ele se comprometeu com seus eleitores. Então, ele precisa de gente de confiança ao lado dele, para orientá-lo, para, inclusive, dar-lhe a sustentação necessária, a fundamentação de tudo o que está fazendo, e, por isso, precisa de pessoas que estejam ao lado dele, que sejam não funcionários de carreira, que podem ser inimigos políticos e tudo mais. Não tem cabimento aqui, por exemplo, na Câmara Municipal, nós, vereadores, exercermos um cargo político, que nós assumimos por um mandato de quatro anos e estarmos assessorados, cercados por funcionários de carreira, que, a mais das vezes, são contrários politicamente ao nosso pensamento. Então, nós precisamos de cargo comissionado. E foram extintos. Então, eu não posso, eu, deixar o gabinete, ficar no gabinete, para atender a todo mundo. Ou ir a cada bairro da cidade, para ver como faz o Cícero com o seu governo itinerante. Ele é um caso à parte. Eu não tenho disposição para isso. Então, eu preciso de alguém que eu possa mandar, verificar certas circunstâncias, certos acontecimentos, e ele me trazer de maneira que eu possa confiar naquela informação que eu estou recebendo. Então, é impossível um político que entra para cumprir o mandato e cumprir um programa que ele se comprometeu com seus eleitores, que não tenha cargo comissionado ao lado dele, desde que seja em número razoável. Ninguém está pedindo um exagero de funcionários. Nada disso. Precisa o fundamental. Então, vem agora quem teve 639 cargos, quem roubou da merenda escolar, que eu provei e ele não me processa, ele processou o padre Edson. Mas eu provei que ele é ladrão, que se apropriou de 2 milhão e 600 mil reais de propina na merenda escolar, não fui processado. Ele disse que eu roubei Dodai, ele e os assessores veriacos que ele teve, que eu roubei Dodai. Provei que não houve roubo nenhum e o vereador Nardi foi testemunha minha quando me sucedeu Dodai. Por isso, eu devo maior respeito a um homem que nem o vereador Nardi, que chegou lá na frente dele e disse que eu não tinha roubado nada Dodai, que apenas houve um déficit orçamentário, porque não houve reajuste da água, e ele me acusava de roubar um milhão. Mas, graças a Deus, eu o processei e tive uma indenização de 96 mil reais, que ele me pagou e eu comprei uma Mercedes e dei de presente para a minha mulher. E isso que ele tem raio. Bom, também ele roubou no Parque do Povo, porque lá foi feita uma dragagem de 77 mil metros cúbicos que não houve. Eu mandei, eu fui, na CPI que eu fiz, fui procurar em todos os lugares onde podia estar os 77 metros cúbicos dragados de lá. Nunca foi encontrado. Ele roubou também no Ribeirão dos Índios. E ele prejudicou essa cidade porque, quando eu estava no Dodai, eu dei início ao plano de afastamento, ao projeto que foi elaborado na minha administração, do projeto de afastamento e tratamento à rede de esgoto. Isso em 94. Ele veio em 97, foi eleito. Não deu prosseguimento ao plano, embora eu tivesse feito a consulta no Ministério do Planejamento, na Secretaria do Planejamento, com carta de intenção junto ao BNDES, tudo feito, o vereador Nardi sabe disso. E tudo isso foi feito, passaram-se. O mandato dele, de 97, passou o seguinte e outro, só o ano passado que começou esse plano de tratamento do esgoto. E durante todo esse período só houve bandalheira com o dinheiro que veio dessas coisas. Portanto, esse indivíduo que disse, cadê o Coraine? Cadê o Cícero? Cadê os vereadores? Isso aí é alma penada. É um indivíduo que está clamando por aquilo que está mal posto. Então, ele precisa se benzer, ele precisa parar de falar tanta blasfêmia e tanta bobagem para enganar o povo, porque o povo não é mais aquele. Brevemente, nós teremos como resultado da Lava Jato e dos processos que ele tem, a decretação da prisão dele, porque ele vai ser julgado já em segunda instância e ele não escapará disso. Então, fica aqui o meu desabafo com relação a isso. E o meu pedido ao prefeito Daniel que atenda aos reclamos que a população faz através dos seus vereadores. Nós estamos aqui, prefeito Daniel, nós estamos aqui, é o que eu lhe peço, em nome da população, e somos fiéis a essa população e estamos sendo leais com vossa excelência no mandato seu. Nós não estamos mentindo, não vamos trair esse seu mandato, porque nós somos interessados que o prefeito realize tudo aquilo que ele se comprometeu, porque só assim se realizará o bem da população, o interesse público será satisfeito. Por essas razões, é que nós não temos, digamos, constrangimento em apelar, dizer para o prefeito municipal de Marília, que ele está falhando. Temos que ser leais, decentes, e avisá-lo de que está falhando em muita coisa, porque o que se ouve de reclamação não tem tamanho. É todo dia reclamação que nós encontramos na nossa frente. Os vereadores são testemunhas disso. E, principalmente, esse caso, o caso dos buracos na cidade e o caso, fundamentalmente, do camelódio e dessa parte toda. Me desculpe se os deixei indignados com a minha exasperação, com a minha indignação com o que está acontecendo. Muito obrigado.